Bom, no público, vem aí o carro que conduz sozinho. Ok, 4, 3, 2, 1, começam as piadas sobre este carro ser ideal para mulheres por estas serem mais condutoras. Oh, Rita, achas que eu faria esse tipo de piadas sexistas? Rita, sinceramente, vê-se logo que não me conheces. É pá, tens razão, precipitem-me, não foi, peço desculpa. Eu não faria essas piadas. Já no YouTube, não ponho as mãos no fogo. Olha, estes vídeos nunca me convenceram. Como é que nós sabemos que são realmente mulheres a conduzir? As mulheres e os homens são muito diferentes, não é? São mesmo? São mesmo? Três palavras. José, Castelo Branco. Ok, ganhaste. Bom, diz aos nossos telespectadores mais sobre o carro que conduz sozinho. Temos certamente pessoas interessadas. Com certeza, o seu fabricante é a Nissan e prevê-se que chegue ao mercado em 2020. Portanto, tarde demais para o Angélico. Em outras notícias.